Fala gente, tudo bem com vocês? Gente ó, finalzinho de tarde novamente Tô ficando macheteando aqui né negra? É O negra tá limpo, agradeceu limpando o mato todinho Eu e tá arrediando os animais Aí vim pra cá agora, já trouxe um carro de mal Cheio de esterco de galinha Pra nós terminar de limpar Aí bota o esterco O negra tá tirando o mato Eu vou com esse chadeco Eu vou só tirando a grama Aqui tá bem duro A chuva Arrastou a terra que eu tinha botado Aí bota no esterco Vai dar mais uma Coloca mais a terra 아� 34 Não dá mais uma Cosa que é tô Useaka uma Coloca mais Solta bem Seja mais Restore Agora, 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 agora. O geraldo, que é a esposa da minha prima Lúcia Ferreira. A esposa da minha vida, que é a esposa da minha vida. É só aqui que tem, ali pra cima não tem não, a grama né, a grama sim, ali embaixo Já tirei também, aqui tinha né, que tinha pouquinha, aí depois você passa só dando um olhadorzinha, que eu vou varrendo né, tirando o mapa Eu acho nega, cá em cima, é porque foi, o limitador de grama foi feito com o pneu né, de carro, e aqui embaixo foi o de moto Aí o de moto ele ainda passa, a grama ainda passa por baixo O que é fino né? O que é fino é E o de carro né, ficou fundo, aí ela não passa A gente vai tirando, ela vai diminuindo Eliminar 100% a sua não vai conseguir não É, de vez em quando fazendo esse serviço E deixar no frontelar Invade A gente vai tirar todas as escolas É, mas vai começar A gente vai tirar alguma coisa Tá, mas vamos fazer uma coisa Tchau. Ô, homem. Ô, Daniel. Vamos botar quento, meu primo. Essas horas é bastante movimentado por aqui. Uns vindo de trabalho, outros vindo de pegar as crianças na escola. Fica bem movimentada a estrada. Pronto, aí já finalizamos de tirar a grama e o mato desse lado. A negra já estava varrendo lá na frente. Já varreu por aqui também. Até lá em cima, ó, a estruinha de mato. Ele vai juntar no carrinho de mão. Agora eu vou desocupar o carrinho de mão pra... Pra ter que carregar esse mato. Aí eu vou... Colocar o esterco agora. Tchau. 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 E aí nós mostramos tudo com o português e finaliza o vídeo. A gente tá na flatinha. É. Estou bom, né? É, botando este um. Limpei, mas agora estamos botando mais tomas aí. Aqui já estou finalizando de botar os texos. Já limpendo todinho. Aguardo de manhã e filando aqui. Ela começou a estar escura ainda. Ainda não deu para iniciar gravando. Ainda faltam até as parceiras de amanhã. Cedinho, cedinho. A nega tá concluindo lá em cima. Não sei nem se dá para ver ela lá. Mas eu tô botando a esteja e ela tá eliminando. Daqui a pouco eu subo. Vou botar. Essa parte de baixo aqui tá... Bem fechadinho já. Tudo finalizadozinho. Essa parte aqui tá só fez limpar, ó. Vai varrer não porque aqui vai na parte da roça. Esperar o mato secar. Veio que tá quente também. Prontação de inhame, moiadinha. Moia nesse outro pedaço aí para cortar outras coisas. Finalizado, nega. Finalizado. Foi bom. Logo cedo desocupendo, não foi? Logo cedo. Começa cedo, né? Acho que é 6 horas agora, né? Deixar da olheira 10 para as 6. Cedinho, cedinho. Cedinho, cedinho. Mostrar lá em cima, né? Vai trazer o carro? Tá. A nega vem ali com a... com a D20. Carro de mão. É. Isso é uma mão na roda aqui no sítio. Serve demais, viu? Nesse lado aqui a gente colocou esteco de carneiro. Que tinha acabado de galinha. Aí é bom que a gente vê até a diferença de um para o outro, né nega? É. É da evolução, né? É. Qual é? É melhor para elas. Para elas, isso. aqui tá. Faltando plantar aqui. Esse pedaço ali para uma outra. Uma platazinha resistente para botar aqui. Um monte de florzinha, ó. Os pés de... De primavera. Olha essa aqui misturada. Porque agora ela caiu, ó. As flores. Mas essa semana tava uma coisa linda elas. Oi? É. Aproveitar que caiu a flor, né? Para fazer a poda. Porque depois a sua plantar florida a sua... Faz a poda e já... Faz a poda, né? É. E quando tá florida a sua fica com pena ali. De poda. É. Olha essa palmeira que nós plantou. No dia que nós foi plantar, que nós plantou essas primaveras. Olha. Brotou. Ficou linda, viu? Era só esse... Nós plantou. Tava só esses... Esses três galinhas aí. Essas três folhas. Agora ela brotou. Uma força. Areia na fina botada. Ficou bonita. Vai ficar mais ainda. Vai. Enquanto a nega tá varrendo aí. Aí eu vou pegar a coisa pra poda logo, né nega? A primavera. É. E depois a força se esquece. Que faz uma coisa faz outra. Isso. A gente deve botar um pouquinho. Estefone não necessita dela. Para botar nelas agora. É. Mas elas estão florindo bem, né? É. Porra vai que estefqueime, né? Que aqui é muito quente. É. Esperar mais no inverno nós botar. A gente coloca aqui. E porra a gente plantou. Nós colocamos aqui. Foi. Tem pouco tempo. Foi desse de carneiro aí vale por muito tempo. Ah. Pois. Elas estão adeusadas, né? Então. O nega já varreu aqui, ó. Tá finalizando ali. Passando pente, né? É. É. Ficando penteadinho, né? É. Fica. Que terra tá ali varrendo também, ó. Foi. Propeitar os horários frios, né? É. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente.